Olá, galerinha do sexto ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, se protegendo e estudando direitinho. Vamos lá para mais uma aula de geografia? Vamos lá, vamos com tudo? Deixa eu passar aqui, viu? Calma aí. Agora vai. Então, vejam só, antes de iniciarmos nossa aula, eu tenho uma mensagem para vocês. Então, há os que se queixam do vento, os que esperam que ele mude e os que procuram ajustar as velas. Então, vejam só, na vida de vocês, sejam aquele que quer ajustar as velas, que procuram ajustar as velas. Não seja aquele que se fica se queixando do vento, que espera que ele mude. Então, vocês estão vivendo uma realidade diferente, né? Dias, sem a escola presencial, só a escola, né? Do ensino remoto, mas que todos vocês devem buscar, né? Fazer a diferença, certo? Procurar, porque o retorno só é de vocês. Então, vejam direitinho, acompanhem todas as aulas. São momentos difíceis que estamos passando, mas já já tudo isso vai passar. Estaremos juntinhos, mas cada um deve fazer a sua parte. Fazendo as atividades, mandando para os seus professores, tirando as dúvidas, acompanhando as aulas, tudo certinho, certo? Que vocês vão ter, com certeza, muito sucesso. Vamos lá? Então, e agora nós temos aí a hora do estudo, certo? Então, a hora de estudar, lembrando, é só o lembrete. Pegando aí o livro de vocês, pegando aí o caderno, o lápis, a caneta, para vocês irem acompanhando e fazerem suas anotações e fazer a atividade também. Então, deve colocar o livro, o caderno, o lápis e a caneta, certo? Vão para um lugar que seja interessante ali, colocar o livro em cima da mesa, uma cadeirinha para ir fazendo. Não fique na cama, deitado, porque cama é para dormir, certo? E se você ficar assistindo o vídeo aí deitado, só vem o sono. Então, vamos fazer certinho aí. E aí, nossa aula de hoje é a aula de revisão, certo? Nós vamos revisar o assunto da aula passada. Então, aí, podem abrir o livro na página 34, e a revisão de hoje vai da página 34 até a página 41. Vamos lá? Então, falamos na aula passada sobre orientação e localização no espaço geográfico. Então, nós temos uma necessidade, o ser humano ter necessidade de se orientar, né? Porque nós estamos, no nosso dia a dia, se deslocando para um lugar e um lugar para o outro. Você vai para a escola, você se desloca da sua casa para a escola, você vai ao supermercado, você se desloca da sua casa para o supermercado, certo? Então, é um deslocamento do nosso dia a dia. E no nosso dia a dia, nós utilizamos alguns termos para a gente se orientar, se localizar. Então, por exemplo, na minha frente, atrás, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, atrás da igreja, atrás do supermercado, na frente do supermercado, na frente da Casa de Maria, atrás da Casa de Maria, à esquerda da praça, depois da praça. Então, são alguns termos que utilizamos para a nossa localização, para a nossa orientação. Isso é comum, certo? É comum. Então, alguns pontos também de referência nós utilizamos. E também tem vários e vários meios de orientação. Outro, muito tempo atrás, os homens se orientavam, se conseguiam orientação observando os astros. Eles observavam muito os astros. hoje nós vamos perceber, agora, no decorrer da aula, vocês vão perceber que existem várias e várias outras maneiras de orientação. Então, nós temos uma evolução também dos equipamentos, da tecnologia, para facilitar a nossa orientação. Vamos lá? Então, nós temos aqui a orientação pelo sol. Observem aí a imagem. Deixa eu colocar aqui. Então, nós temos aqui, né? Então, observando a imagem. Lembrando da aula passada. Então, lembrando que o ponto de referência, né? Que ficou determinado aí, para que vocês facilitarem aí a vida, é o lado o quê? Leste, de orientação. Então, se eu sei o lado leste, o lado leste é o lado que o quê? Que o sol nasce. E o lado oeste é o lado que o sol se põe, certo? Então, observe aqui, observação do sol. O ser humano percebeu que este astro surge ao amanhecer e ao desaparecer, né? Amanhecer e ao desaparecer aqui à noite, certo? Então, nós temos aí alguns pontos cardeais, que são chamados norte, sul, leste e oeste. Então, lembrando, como eu já falei, na direção leste ficou, né? Lembra do quê? Do nascente. A direção oeste lembre-se de oente, certo? E aí, se eu sei o lado leste, eu vou saber o lado oeste, eu vou saber o norte e saber o sul. O lado leste é a mão direita, o lado direito, o lado oeste, o lado esquerdo, o norte aqui na minha frente e o sul lá nas minhas costas, ok? Vamos lá? E aqui nós temos a rosa dos ventos. Vocês viram aqui esses pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E agora nós vamos ver os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Os pontos cardeais são os pontos norte, sul, leste e oeste, certo? Os pontos colaterais, quais são eles? Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. E os pontos subcolaterais, quais são eles? Norte e nordeste, norte e noroeste, sul e sudeste. Sul e sudoeste, leste e nordeste, leste e sudeste, oeste e nordeste, oeste e sudoeste. Então, vocês têm aí os pontos de orientação. Os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, ok? Aí, utilizando como uma ferramenta, um instrumento de observação, essa rosa dos ventos, que ela facilita bastante a localização. Observe o ponto norte lá em cima, o ponto sul embaixo, o ponto leste à direita e o ponto oeste à esquerda. E aqui nós temos outro, aqui não um instrumento, outra forma de orientação, que é a bússola. Então, observe aí, né? Essa ilustração, a imagem aí, a bússola, ela representa as dimensões cardeais e colaterais. Então, lembre aí, olha, o pontozinho vermelho, que é essa agulha imantada, que ela vai ter, ela vai estar sempre posicionada para o norte, o norte geográfico, que é o chamado polo magnético da Terra. Então, a partir desse ponto, desse ponto vermelho aí, os observadores, os navegantes, e eles que usavam muito, que ainda usam como fonte, como meio de orientação, né? Para fazer essa localização, eles, observando o ponto norte, eles colocam em um local plano, né? Um local plano, e aí a agulha, né? Esse ponto norte, ele vai localizar, ele vai mostrar o norte, e aí, assim, sabendo o ponto norte, eles vão saber todos os outros pontos cardeais. Era um instrumento de localização. Hoje, aí, o que nós temos de instrumento de localização, de orientação, que hoje é muito utilizado? É o GPS, como eu falei. A evolução, né? O ser humano vai evoluindo, a modernização, a tecnologia vai dominando aí o nosso dia a dia. E aí, nós temos alguns instrumentos que facilitam a vida da gente. E aqui, eu vou citar, aqui é um exemplo, no livro de vocês tem aí, na página 36, que aí é o GPS. O que é o GPS? Um sistema de posicionamento global. Ele é um instrumento que é utilizado, né? Para fazer essa localização, facilitando a vida das pessoas. Então, com o aparelho celular, né? Coloca lá no Google Maps, e aí, coloca lá o seu endereço, onde você quer chegar. E aí, o GPS, ele vai lhe dar a sua rota. Ele vai dar uma rota que as pessoas devem seguir, né? Para chegar até aquele ponto ali, né? De referência, aquele ponto de chegada. Então, o GPS, hoje, ele é muito utilizado, muito, muito, muito utilizado. E hoje, é muito utilizado nos celulares, nos automóveis. Hoje, tem os carros que já vêm com GPS, auxilia bastante esse deslocamento, né? Auxilia bastante a vida dos motoristas e facilita muito, porque permite essa localização, né? Desse ponto, né? E da superfície da terra. Vamos lá. E aí, nós temos a localização no espaço geográfico. E aqui, nós temos alguns pontos, né? De orientação, vocês viram aí que são muitas importantes direções, né? Esses pontos de referência, que é interessante, que é importante para a gente saber, né? Um lugar onde a gente quer chegar aqui, um ponto de referência, o nome de uma rua, algum ponto de referência. É interessante para... Facilita bastante a nossa localização. Mas tem alguns lugares que é necessário a gente ter uma exatidão, né? Então, é necessário usar o quê? As coordenadas geográficas, que são elas, né? Aqui algumas, que nós vamos trabalhar agora, que são as linhas imaginárias, que elas são denominadas como paralelos e meridianos. Então, os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circundam o planeta. A principal linha é a linha do Equador. Ela divide a Terra em duas partes iguais, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Os meridianos também são linhas imaginárias verticais, certo? Que também divide o globo em dois hemisférios. Hemisfério leste e hemisfério oeste, certo? Vocês vão visualizar agora na imagem. Pronto. Nós temos aqui duas imagens. Do lado direito, meridianos. E do lado esquerdo, os paralelos. Então, do lado direito, o meridiano. Lembrando que qual é o meridiano principal? Meridiano de Guremich. O meridiano que vai dividir o globo em leste e oeste, certo? Lado direito, leste, lado esquerdo, oeste. Os paralelos. Qual é o paralelo principal aí? É o paralelo que é a linha do Equador, certo? E ele vai dividir o globo em quantos hemisférios? Dois também. Hemisfério norte e hemisfério sul. Observe aí. A parte norte está de laranja e a parte sul está de amarelo. Nos meridianos, a parte leste está de lilás e a parte oeste está de verde. Espero que vocês tenham entendido aí, certo? Essa questão das coordenadas geográficas, dos pontos, das linhas imaginárias. E observe aí que a cada tracinho desse, tanto os paralelos como os meridianos, têm uma medida em grau. No meridiano principal, no meridiano de Guremich vai estar a zero. Nos outros gominhos que eu chamo, cada um tem uma medida em grau. Então, é essa medida que vai facilitar a localização, certo? E os paralelos do mesmo jeito. Numa linha do Equador, a medida será em grau. Zero graus. Será zero grau. Nas outras linhas que vamos ter, e aí nós vamos ter a medida também em grau. Que aí vai subindo, vai aumentando essa medida em graus. Lembrando que essa medida em grau vai facilitar a localização, certo? Então, nós temos aqui as representações do espaço geográfico. Nós temos algumas representações. Aqui nós temos o croquis, a planta, a carta, o mapa, o bloco diagrama, a maquete, certo? Então, vamos lá. Ver um pouquinho de cada um. O croquis, relembrando, aqui é só relembrando, certo? O croquis é um desenho, um esboço, pode ser a mão livre, com alguns elementos da paisagem, principalmente os principais. Observem aí a imagem, que ele vai fazer uma visão geral, o croquis. A planta, ele faz um esboço. Por exemplo, que é um croquis de Itabaninha. A pessoa vai fazer um rabisco ali, uma visão geral. Não vai ter muita coisa detalhada. Planta. A planta já é uma representação de uma forma bem detalhada. Por exemplo, a planta de uma casa. Quando as pessoas vão construir, não precisam de uma planta? Então, detalhadinho todo o espaço que deve ser construído. Pronto. Uma carta. Também nós temos uma representação vista de cima, mas aí vocês observam que é uma representação que ela não tem muito detalhamento. O detalhamento aí é mediano, e aí ele vai dar alguns aspectos naturais, alguns aspectos artificiais. O mapa. E nós temos um mapa, uma representação geográfica vista de cima. Também vai ter mapas que têm toda uma representação ampla. Por exemplo, um planisfério, um mapa mundo, uma representação ampla. Nós vamos ter também mapas que vão representar um determinado espaço, um país, um estado, um município. Então, depende muito do que eles querem representar. Um bloco diagrama. Representação em três dimensões. E aí nós temos quais são essas três dimensões? O comprimento, a largura e a altura. Você consegue visualizar essas três dimensões. Observem. Aí vocês observam o comprimento, a largura e a altura do local. Então, vejam que interessante. Então, dá para conseguir ter uma visualização em três dimensões. E a maquete? A maquete. O que é essa maquete? Esse modelo é uma miniatura de uma construção. Por exemplo, uma representação de uma cidade. Aqui é uma maquete da cidade da Baianinha. Vai ser uma representação pequena. É uma miniatura de uma parte da cidade. Aqui vocês observam aí uma maquete do Rio de Janeiro. Então, essa maquete foi feita para homenagear a cidade na época das Olimpíadas de 2016. Então, observem toda a construção, bem detalhadinha, a miniatura de uma parte da cidade. E agora nós vamos para a atividade. Vejam só. O que é que deve ser realizada a atividade? Vocês devem copiar as questões no caderno, colocar o nome de vocês na folha do caderno, a turma de vocês, sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C, colocar o nome certinho e copiar as questões e responder. Ok? Então, aí na página 43. Não são todas as questões, são algumas. Vamos lá. Então, que modelo de representação mostra? Mostra a superfície terrestre com menos distorções. Que inconveniência esse modelo apresenta? Qual é o modelo de representação que mostra menos distorções? Vocês lembram aí. É o globo. É uma representação do globo terrestre. Então, ele vai aproximar de uma forma o quê? Geoide da planeta. Então, ela faz uma representação de uma maneira geral. Então, ela vai apresentar distorções, sim, mas é poucas distorções. Então, ele vai representar todo o contorno de tantos continentes quanto o oceano. Ele vai ter uma visão de toda a superfície terrestre de uma vez só. Certo? Então, esse é o modelo globo terrestre que apresenta menos distorções. Ok? Então, copia aí a questão e a resposta. Vamos à próxima? Aqui, olha que fácil. Observe a fotografia abaixo e justifique que tipo de representação ela mostra. Olhem que interessante. Aí, bem fácil. Então, observem que representação bem pequenininha, né? De uma rua, de um bairro. Então, vocês observam as casinhas todas pequenininhas, escola, os carrinhos. Então, essa representação é o quê? Ela representa, é uma representação, uma maquete, uma maquete de um bairro. Certo? Então, bem fácil essa questão. Vamos à próxima? Olha, considerando a escola como ponto de referência, localize os pontos indicados, utilizando somente os pontos cardeais. Então, vejam só. Vocês têm aqui, aqui na imagem de vocês, aqui em cima, vocês têm os pontos cardeais e os pontos colaterais. Norte, sul, leste, oeste. Certo? Noroeste, nordeste. Observem aí a rosa dos ventos. Então, como é que eu quero que vocês respondam? Nessa questão, como vocês sabem que tem imagem, não precisa copiar a imagem. Não precisa desenhar. Vocês vão copiar só o quê? A questão. Não, considerando a escola como ponto de referência, aí a letra A, letra B, letra C, letra D e completar. Então, observando a rosa dos ventos, certo? Eu quero que vocês respondam aí. O teatro localiza-se a que lado e que hemisfério da escola. Observem a escola e observam o teatro. E observando o teatro, vocês vão observar que está em cima, a rosa dos ventos, na mesma posição da rosa dos ventos. Então, o teatro está em que hemisfério? Norte, sul, leste, oeste. Hein, minha gente? Lado, oeste. Muito fácil. Certo? Então, o estádio de futebol localiza-se a... Qual o hemisfério da escola? Qual o ponto cardeal aí da escola? Vejam só. Aí, vocês observam aí no fundo da escola. Então, observe a rosa dos ventos e com o hemisfério, o estado de futebol está localizado aí. Hemisfério? Norte. No ponto cardeal, norte. A lanchonete localiza-se a da escola. Sempre o apunto de referência é a escola. O lanche aí na sua frente, aí, ó. Bem fácil. Então, localiza-se norte, sul, leste ou oeste. Hein, minha gente? Sul. Fácil, né? A igreja localiza-se a... Olha a igreja, do lado da escola. Do ladinho aí da escola. Observando a rosa dos ventos, ela localiza no lado leste. Rapaz, essa região foi muito fácil. Muito fácil mesmo. Espero que vocês tenham entendido. E aí, sempre vocês vão estar com referência à rosa dos ventos. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, da nossa revisão. Espero que, olha, tenha entrado aí na caixolinha de vocês, que vocês tenham compreendido tudo certinho. E até a próxima aula. Lembre-se de fazer atividade. Manda para o seu professor a foto. Certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem em casa. Fiquem com Deus. Se cuidem. Fiquem com Deus.